Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o mercado de café. Ontem nós não tivemos pregão na Bolsa de Nova York devido ao feriado de ação de graças por lá, mas hoje o mercado retomou as negociações com altas bastante expressivas, novamente aí sendo um pouco motivadas também pelas questões climáticas aqui no Brasil e as projeções de quebras de safra para 2021 que já começam a aparecer no mercado. Para a gente entender o que está acontecendo, eu convido o Fernando Maximiliano, analista de mercado da Stonex. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Virginia. Eu agradeço o convite para estar aqui com você nessa tarde. Fernando, nós começamos aí o pregão dessa sexta-feira com bastante valorização, ao que tudo indica, a gente vai terminar a sexta-feira mantendo essas altas para o café. O que aconteceu? O que chegou de novo no mercado que justifica essas altas nesse momento acima dos 700 pontos lá em Nova York? Então, realmente o mercado reagiu hoje bastante. Claro que a gente tem que ter em mente que ontem foi um feriado lá nos Estados Unidos, então a Bolsa esteve fechada. Mas, Virginia, de forma geral o que tem acontecido é, houve um pouco aí uma mudança, nesse sentimento que a gente tem visto recentemente. Primeiro, o mercado já veio como tendência autista na semana passada e nas outras semanas por conta do clima que acometeu a América Central. A América Central foi vítima de dois furacões dentro de um mês, dentro do mês de novembro, o furacão ETA e o IOTA. E assim, o mercado já estava precificando essas perdas, essas preocupações ligadas ao clima lá na América Central. E aí, para completar esse contexto todo, a gente viu aí hoje, essa semana foi divulgado o relatório de uma grande trading que trabalha na área do café e que estimou aí uma queda de mais de 30%. Então, essa estimativa contribuiu para essa forte alta que a gente está vendo hoje no mercado. Fernando, essa quebra para a próxima safra do país é referente a esse clima seco que a gente vem acompanhando, as altas temperaturas. Como é que a Estonex tem avaliado as condições das lavouras brasileiras? Vocês já trabalham com alguma estimativa de quebra? Ainda é cedo? A gente precisa esperar essa regularização da chuva que começou, de fato, há alguns dias nas principais regiões produtoras? Como que você tem avaliado a situação? Não, realmente o clima no Brasil, ele não foi favorável, né? Assim, se a gente voltar um pouco, o que aconteceu foi... A gente teve uma primeira florada e lá em setembro o clima foi muito adverso, essa primeira florada sofreu bastante. A gente teve aí uma segunda florada que aconteceu na primeira quinzena de outubro que também sofreu com o clima muito quente. A gente viu aí o retorno das chuvas e até mesmo algumas outras floradas que vieram acontecer com um clima um pouco melhor. Mas, se a gente olha o estoque, o volume de água no solo, ele ainda é muito inferior. E quando a gente analisa, inclusive, o volume de chuva com relação à média histórica, apesar das chuvas terem ocorrido na região do sul de Minas, esse volume de chuva ainda está inferior à média histórica para o período. Então, isso é muito preocupante. A gente já sabe, né, Virginia, que estamos indo aí para um ano de bienalidade negativa, então a safra já vai ser menor. E aí, esse clima diverso, ele vai contribuir, sim, para pressionar um pouco mais essa estimativa, né? E aí, a gente poder ver uma safra um pouco menor. Existe, sim, essa expectativa. A quanto aos números, ainda é muito cedo para poder estimar, né, com precisão, qual seria o tamanho dessa safra. Mas, que a safra foi impactada, isso foi, com certeza. Falando nas condições lá da América Central, Fernando, a gente ainda não sabe, o mercado ainda não trouxe à tona o quanto de impacto que os dois furacões, o ETA e o IOTA, trouxeram para a produção. Você tem alguma informação referente às condições das produções daquela região? A gente pode considerar que teve mesmo impacto à produção? Foi um problema mais logístico? Como é que você tem acompanhado as condições da América Central? Então, a condição lá... São países, né, que são importantes produtores de cafés, cafés lavados, semilavados. E a questão é, esse volume de chuva excessivo e a chegada desse furacão, ele provocou muitos danos, mais do ponto de vista da logística. Ele provocou alagamentos, destruiu estradas e várias outras infraestruturas daqueles países, principalmente em Honduras, né, que é um dos principais exportadores de café no mundo. E, claro que também esse clima tropical, ele aí provocou também o excesso de chuvas na Colômbia. Então, isso aí tem preocupado bastante os agentes. Existem relatos de que houve perda, sim, em termos de produção. Mas, quando a gente considera esse estimativo de perda, né, perto da produção da região por um todo, ainda é muito pequeno. É pouco representativo em termos de volume. Mas, isso vai provocar atrasos, ô Virginia. É importante lembrar que na América Central a gente está no período de colheita, né? Na Colômbia a gente está no período da colheita principal deles. E na América Central a gente está no período da colheita também. Inclusive, o pico da colheita em Honduras deve acontecer entre dezembro e fevereiro. Então, aí a gente vê esse clima, essa condição adversa, que está realmente impactando nessa colheita e atrasando os trabalhos por lá. E, Fernando, paralelo a tudo isso, as questões climáticas, a gente sabe que no mercado de café tem outros fatores que acabam influenciando bastante na formação dos preços. Tem o dólar, mas, especificamente em 2020, a gente tem a questão da pandemia do coronavírus. Como que a pandemia, essa projeção, essa expectativa de vacina tem ajudado a formar esses preços? A gente vai continuar observando essa volatilidade muito intensa nos próximos dias. Quais são as informações externas e paralelas ao clima que a gente tem aí para o mercado de café? Então, Virginia, a questão da Covid, a gente já falou várias vezes aqui, que foi um dos pontos que mais geraram incertezas no mercado durante esse ano. Esse ano foi realmente um ano muito diferente dos outros anos, com toda essa volatilidade que esse evento, essa pandemia causou. E, assim, do ponto de vista da demanda, que é o principal fator, a gente viu aí que realmente houve impacto, principalmente nos Estados Unidos, a gente viu que as importações deles caíram bastante. Claro que parte disso está relacionada também à questão da logística, à questão dos containers do Brasil, mas a gente notou, sim, redução nessa demanda lá nos Estados Unidos. E aí, agora, com a chegada da vacina, caso ela seja aprovada, ela foi até solicitada a autorização do órgão americano para poder estar utilizando a vacina, caso ela seja aí utilizada e tenha realmente o efeito para conter o desenvolvimento dessa pandemia, a gente aí já veria melhores situações para a questão do consumo de café. Mas, de qualquer forma, o mercado já recebe essas notícias com bastante otimismo, o que também tem contribuído para essa valorização de preços é lá em Nova Iorque. E falando nos preços, Fernando, nós voltamos a romper barreiras importantes para o mercado lá em Nova Iorque. A gente ainda tem espaço para subir mais nos próximos dias. Como que você avalia que deve ficar esse mercado? A gente sabe que pode ser que aconteça toda vez que sobe muito, a gente pode ter um dia de queda bastante expressiva. Como é que você avalia a curto prazo esse mercado de café? A curto prazo, a gente viu até um pouco de otimismo por parte dos agentes especulativos. Inclusive, o último relatório mostrou que eles saíram de uma posição vendida tanto em Londres como em Nova Iorque para entrar na posição de mais de 7 mil contratos comprados. Então, isso mostra um pouco de apetite por parte desses agentes. E aí, essas questões também do Brasil e essa chegada, a possível chegada da vacina, ele pode contribuir para os preços de café. Só que a gente não pode esquecer, Virginia, que ainda estamos em um ano em que a safra brasileira foi recorde. Então, esse café ainda está sendo comercializado. Claro que grande parte já foi comercializado, mas ele está aí disponível no mercado. E para esse ano safra, esse ciclo de ano safra, que a gente considera entre outubro, não falo ano safra do Brasil, ano safra considerado nos Estados Unidos, entre outubro e setembro. A gente está aí no ano safra 2021 e a gente espera, a expectativa, inclusive do próprio SGA, é que a gente veja um excedente de mais de 10 milhões de sacas, de 10 milhões de sacas no balanço de oferta e demanda global. Então, esses ganhos, eles seriam limitados por conta dessa grande safra que a gente teve no Brasil e por conta desse excedente. Tá, e Fernando, falando um pouquinho na Bolsa de Londres, a gente também vinha acompanhando, eu falo diariamente com você sobre a questão lá do Vietnã, que também enfrentava problemas climáticos para a safra do Conilon. Como é que está a situação por lá? Como é que você tem avaliado esse mercado? Então, a questão do Conilon é o seguinte, a gente já viu aí que o mercado, ele apresentou importantes ganhos até a semana passada, a gente viu o mercado recuando um pouco e aí agora o mercado está de olho inclusive na safra que está sendo colhida lá. O SGA reduziu a estimativa da safra por lá, que era de pouco mais de 30 milhões de sacas para 29 milhões de sacas e aí a gente vai ver aí o mercado também acompanhar o clima. O clima lá tem observado um volume expressivo de chuva acima dos volumes históricos e isso é o resultado dos efeitos do Laninha. Então, a gente tem que ficar de olho em como vai ser o clima, mas é possível que a gente veja bastante volatilidade nesse mercado. E, Fernando, falando agora, qual é a orientação para o produtor nesse momento? O mercado está subindo, mas a gente tem a incerteza com a produção do próximo ano aqui para o Brasil. O produtor de café cada vez mais ele usa a trava de preço lá em Nova Iorque para garantir essas altas. Qual a orientação da Stonex para o produtor nesse momento levando em consideração esses dois pontos? O mercado está subindo, mas justamente por essa estimativa de quebra para a produção do ano que vem. Então, Virginia, na realidade, quando a gente fala em termos de estratégia, essa é uma questão que depende da situação de cada produtor. Então, é importante que ele procure uma orientação de um consultor que vai olhar para a situação daquela propriedade, daquele produtor, para dar uma orientação mais assertiva do que pode ser adotado como estratégia. Fernando, eu agradeço sua disponibilidade em conversar aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa análise com o Fernando Maximiliano, analista especializado em café da Stonex, que trouxe para a gente as justificativas para esse mercado de café que amanheceu com altas bastante expressivas lá em Nova York nessa sexta-feira. E, ao que tudo indica, deve fechar, sim, a semana com essas valorizações que, nesse momento, representam mais de 700 pontos lá no exterior. Bom, ele trouxe para a gente que, mais uma vez, o mercado repercute essa estimativa de baixa para a safra do Brasil. uma trader internacional trouxe aí a projeção de pelo menos 30% a menos para a produção do ano que vem. O número, ele é bastante expressivo, levando em consideração, mais uma vez, que o próximo ano é de ciclo baixo para o Brasil. Paralelo a tudo a isso, o mercado também segue atento às condições da América Central, onde foram registrados dois furacões nas duas últimas semanas. Ao que tudo indica, segundo o Fernando, os problemas maiores foram observados nas questões de logísticas, mas, ainda assim, o mercado segue absorvendo essas informações. Temos também a expectativa da vacinação, da vacina contra o coronavírus, que, segundo o Fernando, os Estados Unidos já estão aí pedindo autorização para começar essa imunização e o mercado vê isso como um tom otimista para o consumo de café. É mais um fator que acaba agregando aí para essa formação de preços nessa sexta-feira. Lá no Vietnã, o Fernando trouxe que o mercado viu algumas quedas aí nas últimas sessões devido ao tempo mais seco por lá para a colheita do Conilon. Vale lembrar que o país asiático também vem enfrentando um excesso de chuva. Segundo o Fernando, é uma característica aí para a região em ano de laninha. Então, o mercado do Conilon quanto do café arábica estão aí sujeitos a ter bastante volatilidade nos próximos dias devido às condições climáticas dos maiores produtores de café do mundo. Bom, eu sou a Virginia Alves, mas vou ficando por aqui. Não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta. o Notícias Agrícolas e o Notícias Agrícolas e o Notícias Agrícolas e o Notícias Agrícolas não sai daí. Obrigado.